Tá gravando? Tá gravando. O PC vai aguentar? Não sei, mas vamo ver. Novo jogo, bora. A Intra eles deixaram na qualidade original. Eles não remasterizaram ela. O que um homem tem que fazer para receber aquele tipo de atenção de você? É difícil dizer exatamente, mas você parece que está tudo bem. Bem, ótimo. Mas a verdade é que não é eu que quer você. Não, a senhora Jaqueline Natla does. De Natla Technologies. Você sabe, criador de todas as coisas brindas e lindas. Veja lá, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you like a big part. Peru. Vast mountain ranges to cover. Vast mountain ranges to cover. Walls of ice. Rocky Crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Kualapek. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? I'm sorry. I'm sorry. Nossa, essa cena inicial era muito boa, mano. Pra época isso aqui era surreal, velho. Cordilheiras. Esports. Curit Corp. 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 Ituck. Corp. Veja, Nossa, essa cena, mano. Isso era ação na época. Só tiro um de lado. É, o cara foi de F. Aí o jogo congelava nessa parte. Tem aquele load demorado. Aí, ó. Congelava nessa tela e ficava. Ficava. E essa era a cena que a gente tinha. Era isso. O outro vai funcionar bonitinho. Eu vou jogar... Ué. Tá dando ruim. Por que que tá andando sozinho? Não era pra tá andando sozinho, não. Tá, peraí. Vamos dar uma olhada no... Ah, esse meu controle tá bichado. Hum, já tô até vendo o controle de Xbox. Quer ver que eu vou ter que pegar o do Play? Ah. Vamos ver. Ah, ele tá bichado, mano. Ah, ele tá andando sozinho, mas vambora. Vamos tentar pelo menos passar pra essa primeira fase aqui sem... Grandes preocupações. Aqui vai ter um primeiro armadilha, que é só passar correndo que não acerta. Aí, ali... Aí, quando tem um ponto de interesse, ela para e fica olhando assim, ó, sozinho. Aí, ali tem uma caixinha de vida. Só não lembro se é grande ou pequena, porque aqui tem essa, né? Essa diferenciação. Vamos ver se eu consigo. Pra trás, pulindo pra frente. Viu? Boa. Caminhadinha. Aí, ó, a caixinha é pequena. Eu acho que com esse controle não vai rolar. É, eu tô achando que com esse controle aqui não vai rolar. Mas vamos tentar. Vamos tentar, vai. Pelo menos essa primeira tela não é tão difícil. Isso era antigamente. Aí, vem dois morceguinhos aqui, se eu não me engano. Dois ou três, eu acho. Três. E pra cá tem uma caixa de vida. Acho que é pequena daqui. Pô, era pro lado que eu queria ir, não. Tá vendo? Esse controle tá zoado. Não tem jeito. Mas eu tô enrolando pra comprar um novo. Tem que vir mais pro canto. Vai, filho. Aí. Saltou. Vamos, mano. Aí. Foi. É, o controle já parou de novo. Meu, deixa eu pegar o... Posso pausar? Deixa eu pegar o controle do... Olá. Só plugar e usar. Por que que... Porque esse controle do... Ele tem o microfone. Ele... Atrapalha. Porque o jogo identifica com... Ele, mas não é o áudio dele. Certo? Certo. Tá indo aqui não. Subindo, vambora. Já melhorou. É... É. O problema é que o jogo ainda vai continuar aparecendo os botões do... Do... Do Xbox, mas tudo bem. Faz parte. Ele é só na hora desse jogo, mano. Ela passa uma sensação... Tipo... Na hora que vai ter ação, ela consegue te mostrar que vai ter ação. E ela te introduz ali. Na hora que tá, tipo, tranquila, ele só vai botando esses efeitos sonoros, repetitivos e tal. Mas, mesmo assim, ele te ambienta bem. E os efeitos sonoros, por enquanto, são exatamente os mesmos da... Da época do play. Lembra se tem alguma coisa pra cá? Olha aí. Tentão. 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 E a gente passa aqui por cima Se eu não me engano, né? Porque o final da fase Se não me falha a memória É no final desse corredor Só que aí a gente vai por cima Vamos ver se eu lembro É, meus amigos Esse aqui era Play 1 E isso eram os gráficos realistas Do Playstation 1 Aqui embaixo vão aparecer Eu acho que dois lobos Se eu não me engano E mais pra frente vai ter um urso Vamos ver se ela vai puxar a mira Olha lá Já apareceu um Oi, beleza Será que eu consigo ir ali? Ah não Dali a gente veio de lá Nada Nada Não me engano, aqui embaixo não tem nada também Acho que a gente vai ter que voltar pra cá A gente mata um urso aqui agora Depois volta pra cá Tem um urso aqui embaixo Ah, ele ali Só não posso cair Não, eu quero ver o urso Traz o urso pra cá Ah, ele ali Ficando em pé Como era isso no Play 1, hein? O urso era realista Hum, tá bom Subi Vamos tentar matar o bicho daqui Sem descer, vai Opa E aí gente, isso aqui era o realismo puro, hein? Vambora Vai ter alguma coisa Eu não lembro se é item Se é só vida Eu acho que nesse começo É o jogo só da vida Mas era pra ser uma caixa grande, né? Porque porra, um urso Logo de início de jogo Você não Geralmente as pessoas que começam Não sabem como lidar com ele, né? Vamos ver se eu consigo subir aqui Eu vou subir com estilo Ah Bora Aqui embaixo tem Acho que um ou dois lobos Alguma coisa assim E a musiquinha aqui muda Ó Tomando essa musiquinha Foi demais Tá maluco Tchau Tchau Ah, o somzinho de quando tem tesouro Meu Eu vou parar em muito lugar E vou ficar olhando como é que era antes Pra ver como é que tá agora Porque assim A A nostalgia Desse jogo aqui É mais da época mesmo de ouro Vamos dizer assim, né? Do play Então tipo Vai ter muitas horas Que eu vou Parar pra ver o gráfico Como era antes E como tá agora Mas assim Eu vou jogar no novo, lógico Eu joguei bastante isso daqui Na época do play 1 Eu só quero Ver a comparação Mas assim Não cheguei a zerar Isso daqui é um É um erro que eu tenho na minha vida Eu não zerei nenhum desses plays Nenhum desses tombhiders de play 1 A porta fecha Errei o botão Ué Vai a porta Fecha não Não Morri Morri demais Dá pra subir assim? Sobe Por que você não tá pulando, moça? Será que você tá pulando de boa? Ah, tá bom Vai ter a mardilha também Se eu não me engano Eu acho que tem um lobo também Que boa pra descer É, a câmera Eu tô achando que ela não tá colaborando Assim, não que na época Ela fosse das melhores Mas tem momentos que ela não Ela não tá ajudando muito E automaticamente Eu tô tentando controlar ela Mas, bom Depois eu vou dar uma olhada Nas configurações Pra ver se tem como mudar Eu acho que tem um lobo também Se eu bem me lembro É um só É um só Isso que é boa Aí é onde a gente Já passava aquela hora E Aquela alavanca abriu Essa porta aqui Eu acho que ela acaba aqui Se eu não me engano É isso Tempo decorrido 14 minutos Segredos em contratos 3 de 3 Itens coletados Ih, deixei alguma coisa pra trás Não sei o que Abates 14 Munição usada Barra acertos Tá certo Kit de médicos usado Zero